Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, eu tô fazendo esse primeiro vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo do meu canal e nele eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da minha hortinha hidropônica, tá bom? Eu não vou entrar em muito detalhe, tá gente? A respeito de como que eu fiz, como que é o sistema, tá? Num todo, porque eu vou fazer em outros vídeos, então vai ser o que eu vou estar alimentando aí o meu canal com esses vídeos, tá? Pra que vocês aprendam a fazer todo esse sistema, tá bom? Então vamos ali que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O objetivo desse primeiro vídeo é que vocês vejam a minha hortinha, vejam o que eu consegui até agora, os resultados. Inclusive hoje eu tô fazendo 30 dias que eu plantei aqui, né? Que eu dei início aqui no meu projeto, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha como que tá. Aí galera, dá só uma olhadinha. Então aqui só pra vocês entenderem um pouquinho, como eu não tinha uma parede reta, né? Pra poder colocar esse cano de uma forma assim, reta, né? Vamos dizer assim, uniforme. Eu tive que fazer aqui essas curvinhas, né? Você pode ver que aqui é uma muretinha. Então acabou que ficou um desenho assim, um pouquinho diferente, né? Vou até vir um pouquinho aqui pra cá pra vocês verem, ó. Ficou meio que a metade de um quadrado, né? Mas ficou bacana, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que que eu plantei, o que que tá dando certo, tá bom? Vou precisar subir aqui num banquinho pra poder mostrar pra vocês um pouquinho a parte ali de cima. Ó. Aqui eu tenho pezinho de morango, tá? Aqui é a minha alface crespa. Aqui eu tenho uma alface americana. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês dar uma olhada. Ó. Tá uma face bonita, ó. Ela vai começar a formar a cabeça, tá? Essas minhas alfaces, elas não tão tão bonitas, gente, essa americana, porque eu tive um pequeno problema no começo. Tava faltando sol, tá? Então se vocês conseguem ver aqui, tem uma árvore aqui no fundo, né? Do meu vizinho. E faltou sol. Então daí acabou que eu perdi as primeiras folhas, né? E não cresceram saudáveis e eu acabei tendo que arrancar. Aqui eu tenho o pezinho de beterraba, tá? Eu vou mostrar depois aqui embaixo eu tenho mais alguns pés. Ó. Alface, aqui eu tenho a couve, mais alface ali. Vamos ver a parte de baixo aqui que é um pouquinho mais fácil pra mim pegar, tá? Ó. Alface americana. Essas alfaces aqui, gente, eles estão com 30 dias, tá? Faz 30 dias aí que eu plantei eles. Mas era pra tá um pouquinho maior, né? Devido ao problema que eu falei pra vocês. Mas tá indo bem. Ó. Hortelã. Hortelã tá bonitinho. Mais alface americana. Alface americana. Ó. Aqui do lado eu tenho um moranguinho. Deixa eu subir aqui. Pra vocês verem. Vamos ver se vai focar. Nesse moranguinho, tá? Ó. Pode ver que tem bastante, bastante mudinha, ó. É, frutinho novo saindo, né? Ó. Tem aqui a folhinha, a florzinha. Assim que a florzinha cair, o frutinho começa a sair. Tá bom? Então. Ó, pezinho de morango. Aqui eu tenho mais alface. Essas aqui são as alfaces americas. Alface crespa, né? Deixa eu mostrar ela aqui por cima. Pra vocês verem. Ó. Tá bacana, né? Deixa eu pegar um pezinho aqui pra vocês dar uma olhada. Ó. A raizinha dela. A raiz não tá tão grande. Essa alface vai crescer mais. Vocês podem ver aqui no meio, ó. Tem bastante folhinha aqui pra nascer. Né? Então, aqui é só eu dar mais um tempinho aí que ela vai crescer bem ainda. Ó. Mas já tá num porte legal, né, gente? Já dá pra mim fazer uma saladinha com ela. Ó. Aqui eu tenho a beterraba que eu falei pra vocês. Essa beterraba aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem. Vou tentar focar ali dentro. Tá vendo? Ali no pezinho dela, onde começam ali as raízes. Onde começam as folhagens. Ó. Ali você consegue observar que tá... Ó. Tá começando a nascer a beterraba ali. Né? Então, isso aqui é meio que um teste, tá, gente? Tô fazendo meio que um teste pra ver o que que... O que que vai dar certo. O que que não vai dar. Né? É... Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho couve. Ó meu pezinho de couve. Ó. Tá bonitinho também. A couve eu acho que ela demora um pouquinho mais pra crescer mesmo, tá? Ó. Só pra vocês terem uma noção aqui, ó. A folha tá... O tamanho dos meus dedos aqui, ó. Tá? Então, ela tá pequenininha, mas vai... Vai crescer. Aqui eu tenho um pouquinho de rúcula. Ó. Uma rúcula. Aqui mais... Mais hortelã. Aqui é uma cebolinha. Ela tá meio feinha, mas é um teste que eu tô fazendo. Eu peguei da terra e... Plantei aqui pra ver o que que vai dar. Ó. Mais moranguinho aqui. Mais um pezinho de alface. Ó. Mais alface ali. Não vou mostrar lá em cima, gente, porque tá batendo um pouco de sol. Aí eu acho que vai dar uma... Vai dar algum problema na filmagem, tá bom? Mas, ó. Deixa eu pegar esse pé de alface aqui pra vocês verem. Ó. Esse aqui já tá com a raizinha um pouquinho maior. Tá? Ó. Um pezinho bonito. Né? Já dá pra mim... Comer ele. Vou esperar mais um pouquinho pra eles crescerem, né? Dar mais uma crescidinha. Ó. Aqui em cima tem a salsinha. Salsinha eu não mostrei ainda. Ó. Salsinha. Tá pequenininha também. Mas aqui é só dar um tempinho pra ela que ela vai ficar boa. Vai ficar grande. Em cima mais alface americana. Mais... É... Moranguinho. Tá? Então, basicamente é isso, gente. Ó. Aqui, nesse espaço, tá? É um espaço pequeno. Tá? Não é um espaço grande. Só pra vocês terem uma noção. É... Esse... Desse cano aqui, ó. Essa parte desse cano, ele tem 1,80m. E aqui tem 1,20m. Ó. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Tá? Então, assim. Cada fileira de cano dá mais ou menos 3 metros. Como eu não tinha uma parede reta, né? Que batesse o sol. Eu tive que fazer aqui. Então, nesse espacinho que vocês estão vendo aqui, gente. Eu tenho mais ou menos... É... Nas fileiras de cima aqui, nessas que estão as... É... As hortaliças maiores, né? As plantinhas maiores. É... Dá mais ou menos 40 pezinho. Tá? No total. E aqui embaixo eu tenho... É... Uma espécie de berçário, né? Que o pessoal chama. Que é aqui onde vai ficar... É... As mudinhas ficam aqui. As plantinhas, elas vão se desenvolvendo aqui. Elas vão pegando um tamanho maior, né? Elas vão crescendo aqui nesse cano. Ó, aqui vocês podem até ver a... A água passando, né? Então, aqui elas vão pegando um tamanho... Até que eu consiga colocar ela no copinho. Né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Ó, essas aqui já estão... Num tamanho bom... Pra mim poder... Passar elas aqui pra cima. Então, o que vai acontecer? Quando eu utilizar aqui algum... Quando eu for... Comer alguma dessas... Dessas alfaces, enfim... A rúcula... O que que eu vou fazer? Assim que eu tirar daqui... Vai ficar um buraquinho vago... Então, eu coloco aqui... Uma dessas mudinhas, né? Então, vai meio que fazendo um ciclo. Ela sai daqui... Coloco no copinho quando precisa... Depois jogo aqui... Aqui pra cima, tá? Então, é isso aí, gente. Não vou entrar em muito mais detalhe, tá? Deixa eu pegar mais esse pezinho aqui... Pra vocês verem. O alface tá... Tá bem bacana. Ó. Eu acho que é um pezinho bonito. Se eu esperar um pouquinho mais... Ele vai dar mais uma crescida, né? E... E é isso aí. Eu tô gostando. Trinta dias que eu iniciei aí... Esse projetinho. E... E é isso aí, pessoal. Vai ser só o primeiro vídeo. Tentar... É... Ser bem breve pra vocês, tá? O vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Só pra que vocês conheçam mesmo aí... A minha hortinha. Ok? Então, logo logo tem mais vídeo aí... Passando... Mais informações pra vocês. Abraço. 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 Abraço.